Elon Musk já anunciou a inauguração de uma casa de 10 mil dólares que vai revolucionar o setor imobiliário. E você sabia que pode ter uma dessas morando no Brasil? Existem muitas empresas que o CEO da Tesla fundou antes de sua empresa de habitação. Musk tem como objetivo ajudar a humanidade. E a criação de uma casa portátil parece uma excelente solução para muitas pessoas que buscam uma moradia com o melhor custo-benefício. Certo, mas o que essa casa tem de tão especial? Como ela é feita? Quais utilidades ela oferece? E por que ela é tão barata? Fica comigo até o final do vídeo que eu te garanto que você vai ficar surpreso com a casa Tesla de Elon Musk. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo e curtindo o vídeo para apoiar o canal. E antes de começar, eu vou passar um rápido recado para vocês. Para você que gosta de tecnologia e qualidade assim como nós, vou te apresentar agora o Smartwatch X8 Max. É o novo lançamento mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado hoje. Ele tem multifunções, navegação melhorada e inúmeras interfaces. Você pode garantir ele hoje mesmo com um super desconto na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ElonBrasil10, você ganha 10% de desconto. E o melhor de tudo é a garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do Smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade. Então corre lá e aproveita. A oferta é válida enquanto duram os estoques. O link está na descrição. Agora vamos para o vídeo. Elon Musk lançou um plano de habitação sustentável através da empresa Boxebel. A empresa constrói casas bem diferentes das tradicionais. E pode em breve mudar a forma como vemos a habitação em um futuro próximo. Nós sabemos o que Musk é capaz de fazer. E o que sua casa de 10 mil dólares faz não decepciona. Mas afinal, o que é a Boxebel? Bom, a Boxebel é uma empresa extremamente inovadora que ajuda a resolver problemas de habitação a preços acessíveis. Principalmente para aqueles que não tem onde morar. Essa empresa, ela pode até parecer nova para você. Mas a verdade é que ela faz parte da Tesla. A empresa tem como cofundador Galeano Tiramani. E seu pai Paulo Tiramani, que é o atual CEO. Anteriormente conhecida como Casito. A empresa passou menos de 7 anos no mercado desde seu ano de fundação, em 2017. Os dois fundadores queriam fazer habitação sustentável, proporcionando uma maneira melhor, mais barata e mais rápida de fazer casas. Tornando a construção compatível com a produção em massa da linha de montagem. Quando Musk se juntou ao time Boxebel, ele apresentou ideias ainda melhores que fizeram o produto de fato valer a pena. A Boxebel já havia realizado várias tentativas de fazer casas sustentáveis. Mas eram fracas e não tão revolucionárias. Então, Paulo Tiramani teve a ideia de fazer casas dobráveis. Para conseguir isso, ele construiu uma casa usando módulos de sala construídos na fábrica. Infelizmente, ele encontrou muitos problemas relacionados com o transporte das casas. Porque as casas eram bem grandes para caber na estrada. Essa é a mesma razão pela qual a maioria das casas construídas na fábrica não conseguiram ser transportadas. Pois é um grande desafio e requer carros extras de acompanhamento, além de rotinas e tempos de viagens restritos. Mas a Boxebel conseguiu resolver esse problema. Deixando mais opções de dobras, diminuindo o tamanho da casa em quase 3 vezes, deixando o tamanho viável e legal para os transportes nas rodovias. Isso abriu portas para a produção em massa de casas construídas na fábrica. E acredite ou não, é nessa casa que Elon Musk mora atualmente. Elon Musk está vivendo em uma casa simples da Boxebel de 50 mil dólares, pré-fabricada em Bocochica. O bilionário da Tesla supostamente vendeu todas as suas propriedades. Em um post no Twitter ele fala assim Sim, vendi minhas casas, exceto uma na área da Bahia, que é alugada para eventos. Trabalhando em energia sustentável para a Terra com a Tesla e protegendo o futuro da consciência, tornando a vida multiplanetária com a SpaceX. O CEO da Tesla fica apenas com o seu filho Baby X. Para esse fim, ele se orgulha de sua pequena casa e a chama de casa mais caseira, em comparação com a sua casa anterior. As casas encaixotadas vêm com uma variedade de diferentes quartos, típicos de casas modernas. Tem uma cozinha completa, com geladeira, máquina de lavar louça e armários bem equipados. O banheiro possui um chuveiro, uma pia com grande balcão e um espelho retrô iluminado. As portas do banheiro são fechadas com uma porta deslizante, dando um acabamento de elegância. A sala de estar vem com o tamanho aproximado de 6 metros quadrados, com um piso composto de tábuas largas para manter o calor durante o frio. Os tetos são equipados com aquecedor e ar-condicionado mais modernos, para que você não precise se preocupar com o verão ou o inverno. As enormes janelas e portas garantem um máximo de iluminação, além de suas partes feitas pelos materiais mais sustentáveis que existem. E eles foram testados para provar a sua durabilidade em condições climáticas adversas. O telhado especificamente pode suportar condições de neve, incluindo o peso da neve. Geralmente, a boxebre é feita de aço, concreto e espuma EPS. Esses são materiais que não degradam facilmente. O telhado e as partes da casa pré-fabricada são feitos de painéis estruturamente laminados, que são mais resistentes do que a média dos edifícios. Eles foram pensados para suportar velocidades de furacões e para lidar com a pior situação de vento na América do Norte. Bom, como eu disse no começo do vídeo, é possível você fazer o pedido da sua boxebre morando no Brasil. E você deve estar se perguntando qual vai ser o preço disso. A gente já vai chegar lá, mas antes precisamos considerar algumas coisas. Esse projeto de casas sustentáveis em conformidade excedem o design da maior parte dos códigos de construção. Em relação a mofo, devido a umidade, por exemplo, a boxebre é diferente, pois os materiais utilizados deixam menos propenso o crescimento de mofo, deixando sua casa sempre com aparência e cheiro de nova, isso graças aos seus materiais que não usam madeira comum ou gesso cartonado. Mas, infelizmente, a boxebre não é infalível a tudo. A casa não é a prova de fogo. No entanto, o design foi feito com resistência a fogo. Como, por exemplo, o interior e o exterior da casa foram feitos com materiais incombustíveis, para que qualquer brasa voadora que tenha capacidade de causar incêndios florestais não incendeie sua casa. A casa também tem utilidades como encanamento elétrico e climatização. Todos vêm pré-instalados de fábrica e são conectados no local, no canto exterior da boxebre. E uma coisa muito interessante, a casa é alimentada por seis painéis solares instalados no telhado. Os painéis são capazes de oferecer mais do que a energia necessária para executar todos os eletrodomésticos. E isso deve visar a habitação sustentável, tornando as casas independentes da utilidade dos serviços públicos. A casa está equipada com dois sistemas fotovoltaicos de 2 kW. Eles são suportados pelas caixas de disjuntor de energia Tesla, que são instalados no exterior das paredes para armazenar energia tanto de dia quanto de noite. Com o aplicativo Tesla, você consegue controlar e monitorar o ciclo de energia da casa. De acordo com Elon Musk, os dispositivos de eletricidade solar são projetados para uso em residências típicas, para autoconsumo de energia solar e backup de emergência. Os painéis solares emprestam o design das baterias usadas nos carros da Tesla, e são criados para armazenar e recuperar energia em caso de uma interrupção ou qualquer coisa do tipo. Quando a luz solar atinge as telhas fotovoltaicas do telhado, elas são absorvidas nas células solares, e assim criam uma corrente contínua. Essa corrente, então, é enviada para o inversor solar, que a transforma em corrente alternada para alimentar seus aparelhos. E pessoal, o telhado, movido a energia solar da Tesla, vem com algumas vantagens insanas. Quando seu sistema produz excesso de energia, ele vai para uma parede de energia, ou às vezes é enviada para a própria concessionária da Tesla. A parte mais inteligente é que você pode usar essa energia para carregar o seu veículo elétrico, o que pode reduzir seu custo de carregamento. As casas são projetadas para serem compatíveis com qualquer produto da SolarCity. Isso significa custo de instalação reduzido e maior adaptabilidade em períodos de baixo sol. Isso significa custo de instalação reduzido e maior adaptabilidade em períodos de baixo sol. As casas portáteis implementam o uso de energia verde sustentável. A Boxebel garante que os materiais são mais duráveis. Isso porque eles testaram os protótipos por longos períodos, para ver se os materiais não serão degradáveis ao longo do tempo. A empresa usa materiais como madeira compensada e poliuretano para isolamento, ao mesmo tempo alcançando uma aparência de alta qualidade. Além disso, os materiais são feitos de produtos químicos não reativos ou nocivos, o que é uma característica louvável para uma casa verde sustentável, sem mencionar que os materiais podem durar uma vida inteira. Se você está pensando em ter uma casa portátil, Sem dúvidas, essa é uma ótima opção do mercado que pode proporcionar tamanhos benefícios. O valor varia entre 10 mil e 50 mil dólares, dependendo das configurações. Mas não podemos esquecer que além da casa, existe o custo de envio que varia dependendo da região que você mora, que não está incluso nesse valor que eu acabei de falar. Os indivíduos que estão em áreas próximas à fábrica, como Las Vegas, receberão entregas gratuitas. Já um morador de São Paulo gastaria entre 12 a 24 mil dólares pelo frete de uma casa boxebel para a cidade, ou seja, de 63 mil a 127 mil reais. Além disso, há uma fila de espera para fechar um projeto com a empresa. Também há um custo de instalação, que é estabelecido de acordo com a localização e da complexidade do terreno, podendo variar de 5 a 50 mil dólares. Você pode fazer o orçamento da casa pelo próprio site da boxebel. A empresa já recebeu inúmeras avaliações, desde a fabricação do primeiro boxebel. A companhia já recebeu mais de 40 mil pedidos ao redor do mundo. Os pedidos foram tão esmagadores, que eles tiveram que colocá-los em uma lista de espera, pois levaria cerca de um ano para que recebessem suas casas. Muitos especialistas concordam que a casa de 10 mil dólares de Elon Musk é a solução perfeita para o problema de habitação. Mas e você? O que você acha dessa casa? Compraria uma dessas? Deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.